Fala pessoal, aqui é o Fino. Vamos fazer aqui o review do Manjaro XFCE. Esse Manjaro aqui que eu tenho está instalado no meu HD direto, no HD real, e não em uma máquina virtual. Esse aqui, a primeira coisa que a gente vê quando a gente instala o Manjaro é essa tela aqui de boas-vindas. Aqui tem a documentação, por sinal ele está aqui em inglês, mas você tem a opção de deixar lá em português, como vocês podem ver aqui. Emulador terminado, enfim. Aqui tem o wiki do Manjaro que eu tenho utilizado, eu fiz alguns besteiros tentando mexer nele. Bom, mas quando você instala ele vem já tudo certinho, ele não vem com nenhum bug, pelo menos não que eu tenha notado. Então, provavelmente, se você não ficar tentando fazer coisas ousadas demais, provavelmente você não vai precisar do wiki. Pelo menos, a priori. Aqui, o suporte, os fóruns. O fórum é muito legal também, você tem que se inscrever no fórum. Me inscrevi, usei já, muito legal, tem bastante coisa já lançada. Coisas que eles já sabem, problemas que já foram detectados. Então, quando você entra lá, você já vê uma lista de tópicos e você já vê, talvez, algum tópico que resolva o seu problema. A lista de e-mail, se você quiser participar, eu não estou na lista de e-mail. O chatroom, que é se você quiser falar diretamente com alguém para pedir ajuda ou com desenvolvedores. Bom, está aqui, eu nunca usei também. Aqui o projeto, doações, enfim. Para quem vai usar muito e puder doar algum valor, nem que seja simbólico, é sempre bom, né? Bom, é isso aqui, não tem coisa que tem um Google+, o Facebook, o Twitter e o... Bom, nem sei o que é isso aqui. Aí, vamos fechar aqui. Ele vem com um wallpaper diferente. Esse aqui é o wallpaper que eu coloquei. Quando você instala, pela primeira vez, você vê aqui os ícones de driver, de driver, não, de HDs, os dispositivos conectados aqui. Aí, eu tirei, prefiro uma coisa mais clean e mudei o papel de parede, do wallpaper. Aí, configurações de área de trabalho, você vem aqui. Aí, ele tem vários. Esse aqui é o meu coisinho que eu uso no canal, né? Aqui é a gruta que eu uso em outros lugares, a gruta azul. Enfim, ele vem com... Nem tá aqui o que ele vem. Aqui tá só os... Acho que não tá na pasta que ele usa normalmente, backgrounds. É esse aqui. Ele vem com esse background aqui. Que legal, não vejo nenhum problema nele. Você pode mudar, enfim. Aí, eu vou colocar aqui... Enfim... Acho que... Ah, na imagem, eu acho aqui, né? Imagens. Bom, aí, eu uso esse aqui, que eu acho legal do XDFCS. Ah, esse ratinho aqui, acho legal. Vou usar a palavra de novo, foderoso. Enfim, ele vem com... Aqui tem os... Aqui o incrível de login, logout, no caso, encerrar a sessão, reiniciar, ligar, suspender, hibernar, salvar a sessão para os próximos inícios. Aqui é o Simple Screen Recorder, que tá gravando. Aqui é o sistema de atualização deles, que é bem legal. Você clica com o botão, clica com o botão direito. Vem aqui em gerenciador de atualizações. Ele diz aqui, você procura, ele... Bom, o sistema tá atualizado, não tem muito o que fazer. Aqui é o gerenciador de pacotes, que eu acho que eles estão... Isso aqui existe e já é bem legal. Você pode escolher, procurar nos repositórios AOR, que são os repositórios do pessoal do Art Linux. O Manjaro é uma distribuição baseada no Art, só que feita para usuários menos avançados, usuários que querem entrar no mundo do Art Linux e não tem aquela habilidade, ou não tem interesse também nessas... Entrar naquele detalhamento excessivo. Excessivo é relativo, né? Claro. Bom, enfim. Cada um define o que é excessivo. Ainda... Acho que ainda tá meio cru, né? Esse gerenciador de pacotes, ele deve melhorar nas próximas versões, provavelmente. Mudar, colocar os nomes mais... Até mesmo ícones aqui, também, para ficar mais... Visualmente mais fácil de identificar o que a gente quer aqui, entre os pacotes. Bom, mas já é um avanço, já é bem legal isso aqui. Bom, é isso. Aqui ele vem com áudio, aqui são essas notas que estão aqui na frente. Aqui o Wi-Fi. Ele identifica o hardware tranquilamente. É instalar e botar para rodar. Vamos dar uma olhada aqui nos... Nos aplicativos instalados. Ele não vem com todos aqui. Acho que ele vem até... Aqui, até esse aqui, eu acho. Esses aqui. Navegador web, ele... Vem com Firefox. Mas eu vou mostrar aqui, um por um. Acessórios, tudo e tudo, né? Tá instalado, já vem com o Flash. Bom, aqui e tudo, né? Acessórios, Clipman. Que é a engenharia da área de trabalho. Captura de tela. Aqui tem várias opções, acessórios para você modificar alguma coisa. Tipo, o mousepad. Ah, o mousepad é o editor de texto. Eu ia falar besteira aqui. As notas aqui. O IPython, eu acho que é porque eu instalei algumas coisas do Python que eu preciso para algumas coisas do meu trabalho. Enfim. Aqui, configurações. Tem vários... Mexer nas definições de acessibilidade. Bluetooth, no próprio Flash. Aparência, área de trabalho. Aqui tem eles. É muito configurável. Aqui, configurações do sistema. Aqui é como se fosse aqueles aplicativos que tem tanto no Mint, tem no OpenSUSE também. Tem no Ubuntu, né? Eles concentram aqui as coisas. As fontes. Está uma fonte esquisita aqui. Era para ser Cantarelo, né? Eu fiz algumas modificações e eu acho que eu estraguei isso aqui. Que era para ser assim, eu acho. Agora... Não, não ficou, né? Era para estar Cantarelo. É como se ele não tivesse Cantarelo, né? É como se tivesse outra... Outra fonte aqui. Bom, depois eu mexer algumas coisas aqui para tentar mudar a aparência. Ele ficou... Deu esse bug. Mas eu acho que foi depois que eu instalei o KDE. Que ele deu esse problema. Mas não é problema, na verdade. Aqui você pode editar os temas. Aqui está... Engraçado, né? Aqui ele está como se fosse o KDE, né? Aqui é a configuração do sistema KDE. Ele misturou, né? Porque quando eu instalei o KDE, ele deve ter misturado os aplicativos. Deixa eu ver se esse aqui é o mesmo. Aqui, esse aqui sim é do XFCE. Agora sim. Estava tudo misturado. Está misturado, né? Aqui é o próximo vídeo que eu vou fazer. É uma análise do KDE. Mas é mais de aparência, enfim. Nada muito profundo. Bom, esse aqui sim é o gerenciador de configurações do XFCE, que vem no Manjaro quando você instala a versão XFCE, né? Então, esse sim. Aqui você pode ver a aparência. Aí você pode colocar o sistema de cores. Eu achei simplista, legal, não é bom. Aqui ele vem com esse tema Menda, que eu achei, como diria em Pernambuquês, fuderoso. Muito legal, achei em inglês, que você pode mudar também, aqui tem o Maia, que é do KDE deles, que já vem instalado, por isso que ele está aqui. Vem os Faenza. O Menda é como se fosse um Numix estilizado, que eles fizeram, né? Um Cantarel Bolder, que era para ter Cantarel, né? Ele não estava, como se não tivesse Cantarel, enfim. Botaram tudo de configurações, aí você pode editar aqui várias coisas. Eu acho que isso vem aqui em... Edito de configuração... Não, não é aqui. Então, manjaram, isso aqui, manjaram, Settings Manager. Você coloca a senha. Aqui você pode modificar o kernel, o kernel que você quiser. Ele usa essa versão LTS aqui, 4.1.12. Você pode escolher 4.2.5, 4.3 e provavelmente, acho que já lançou 4.4, está para lançar. Deve aparecer aqui a opção do 4.4, já que eles estão sempre tentando manter bem próximo do mais avançado, digamos assim. Ele já vem para o default, esse aqui. Eu não sei se nas próximas versões ele vem com outro. Eu acredito que continua vindo com 4.1.12. Enfim, eu achei muito legal você poder escolher, assim, pela interface gráfica. Eu acho que é bem didático, bem legal, né? Eu fechei aqui, mas tem outra coisa. Eu sei que pode configurar os usuários. Aqui, sim, usuário que você pode escolher aqui. Aí, tipo de conta, ok. Aí, você vem em Exibir Grupos. Você pode adicionar diretamente aqui os grupos, por exemplo, do Visual, o VirtualBox. Porque eu acho que quando eu falo, eu falo dos vídeos do VirtualBox. Ele não vem selecionado, isso aqui. Então, você pode vir aqui direto, selecionar, aplica. Aí, depois você sai. Eu acho que você tem que fazer um novo login, encerra a sessão e faz um novo login. Aqui os pacotes de idioma, quando ele acha alguma coisa, ele recomenda que você instale mais novos pacotes de idioma. Então, detecção de hardware, questão dos drives da NVIDIA. Ou, se você quiser usar só o Bumblebee. Bom, enfim. Aqui é bem legal. Esse aqui eu achei muito, muito legal. Não está muito didático, mas, bom, é legal. Notificações. Bom, o resto é nada muito importante, eu acho. Enfim, você pode ver que ele tem já um sistema de configurações bem legal. Já é bastante completo, digamos assim. Parecido com esses sistemas como o Ubuntu, como o Mint mesmo. Então, é isso. Aqui, sim, a gente estava em configurações, né. Bom, eu pulei um pouco. Aqui tem várias, 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 várias coisas que você pode setar. Aqui o correto da NVIDIA, ele está dizendo que eu não estou usando. Bom, eu acabei testar alguma coisa ali que ele estava usando. Enfim, não vem ao caso. Desenvolvimento, se você quiser programar, que é o QT Design, Python, enfim. O Spyder aqui, esse aqui que eu instalei. Educação, ele só bota o LibreOffice Math. Escritório, ele vem com o pacote LibreOffice completo. Eu acho que o LibreOffice é o 5, eu acho. Ainda não é o 5, esse aqui, esse aqui é o 4.4. Ainda não, aqui não manjaram em si, eu ainda não utilizei. Eu estava usando no OpenSUSE, que é o 5. No OpenSUSE vem, esse sim vem o 5. Mas eu acho que eu acredito que esse aqui deve ser fácil atualizar, se você precisar, se você preferir instalar o 5. Eu não acredito que tenha problema algum. Sim, estava em escritórios, gráficos, acho que só tem mais alguma coisa. Digue nota, dicionário. Bom, interessante o dicionário, não é muito comum vir em dicionário, pelo menos não acho que eu vi. Gráficos, LibreOffice Draw, ele não vem com GIMP, pelo que parece. Ou o GIMP está no Multimedia, vamos ver. O Chromium foi o que eu instalei, vem com Firefox, esse HexChat também vem. O Ktorrent, eu instalei quando eu instalei o KDE, a versão KDE. A interface KDE, eu gosto do Ktorrent, acho que ele é simples, ele é objetivo no que ele se propõe a fazer. O Midori também foi o que eu instalei, também é muito fácil, não tive nenhum problema. O Steam vem pré-instalado também já, o que é bem legal. O Thunderbird também vem pré-instalado. Jogos, Steam, claro. Multimídia, o Goof Seville, eu que instalei. O Simple Screen Recorder também. Bom, o resto veio todo. Esse coisa do Plasma aqui, sempre que eu instalei o KDE, ele instala os softwares que eles precisam para rodar o Plasma. Então vem esse Plasma Media Center aqui, que não tem função no XF-C. Então ignorem as coisas que são do Plasma, são do KDE. Aqui sistema adicional, remover programas. É aquele mesmo coisa que eu tenho mostrado aqui, que você pode clicar com o botão direito de gerenciar. Mesmo coisa que gerenciar. É, são do gerenciar de pacotes, exatamente. Está escrito aqui em cima. Aqui ainda está meio cru. Enfim. O que mais? Tem uma coisa digna de nota. O terminal, claro. Renomear em massa. Achei que, bom, eu não usei ainda, porque tem que ter algum, alguma coisa, algum justificativo você usar esse aqui, né? Mas você pode fazer um, o renomear em massa, arquivos. Interessante. Aqui é o, o gerenciar de tarefas do KDE, mas ele tem o gerenciar de tarefas próprio do XF-C também, né? Você pode ver que ele tem 700 MB, eu estou gravando aqui o vídeo, tem algumas coisas aqui na outra área de trabalho. Tem pastas, tem, enfim, tem... Eu, eu, pessoalmente, aqui eu acho que cobri o geral que ele, a aparência, o geral que ele vem instalado, né? Eu achei ele livre de bugs, livre de bugs, pelo menos inicialmente, né? Eu tive bugs quando eu comecei a tentar fazer coisas que eu fiz errado. Então, eu, eu sou o bug, né? Então, é isso. Ele é um, eu acho, para usuários intermediários, quem está já acostumado com Linux, não nada muito avançado, você precisa, praticamente, você não precisa instalar, usar a linha de comando. É bom usar a linha de comando, aprender, mas, bom, não é preciso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. É rolling release, rolling release, não sei se, para quem não sabe, ela é uma distribuição que vai, os pacotes, as situações vão sendo instaladas aos poucos e não tem aqueles grandes marcos, como o OpenSUSE 42.1 ou o Fedora 21, 22, 23. Ele vem com, ele vai evoluindo com o tempo, com, com, de acordo com o que os pacotes vão sendo testados pelo pessoal do Manjara e vão sendo colocados no repositório e vão sendo disponibilizados para atualização. O sistema vai sendo atualizado aos poucos, digamos assim. Como eu falei, o suporte para o hardware é excelente, você instala, está funcionando, bom. Se você quiser olhar no Wikipedia, alguma dica para melhorar, se tiver tiering, alguma coisa nesse sentido, você pode olhar também lá, ela tem a Wikipedia, tem bastante coisa. Se não tiver na Wikipedia do Manjaro, provavelmente vai ter alguma coisa na do Arch Linux, que tem bastante coisa também, é muito leve, como eu mostrei, 700 megas gravando vídeos, isso tendo em conta que eu estou, que eu estalei o KDE por cima, então talvez tenha coisas a mais aí. E, por final, é uma distribuição que está crescendo, vai crescer muito ainda. Recomendo muito para quem gostar do XFCE, e mesmo para quem gosta do KDE, ou outras variantes de ambientes gráficos, eu recomendo, eu vou mostrar como está o nível KDE deles no próximo vídeo. E, bom, é isso, é fantástico, excelente, robusto, estável, não tem muito o que dizer. Você é botar para rodar, se você tem alguma familiaridade com Linux, sobre mexer um pouquinho no terminal, porque fica mais fácil as coisas, eu acho. Você vai se dar bem, vai ser tranquilo para você. Enfim, é isso. Espero quem goste do review, pessoal. Abraço, falou, valeu, até a próxima.